Vamos dar início às reuniões de comissão em conjunta, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e da Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos. Nós vamos começar pelo projeto 137, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Nova Serrana. Fixa princípios, normas e diretrizes de gestão. Estrutura órgãos, cria cargos em comissão. Estipula vencimentos e dá outras providências. Quero passar a palavra à procuradora. Boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos aqui, começando pelo projeto de Lei 137, de iniciativa do Poder Executivo. A proposição de lei que o Poder Executivo apresenta nesse momento, busca-se, através da presente proposição, a criação de estrutura administrativa mais moderna, ágil e desenvolta, que possibilite mais eficácia e eficiência nas ações e decisões das secretarias e órgãos do Executivo Municipal. E, por consequência, atendimento melhor e mais célebre ao município. O que nós temos que ver é que essa lei vai revogar a Lei Delegada de 2009. E a proposta é a redução na estrutura administrativa, tanto de secretaria quanto de cargos. O novo organograma proposto propiciará a atuação mais dinâmica e eficiente da máquina administrativa municipal, com melhor alocação de recursos físicos e humanos, atendendo ainda os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Registramos que, além de estabelecer uma nova e melhor estrutura organizacional, o projeto em tela traz vários avanços, dentre os quais podemos destacar o estabelecimento de novos níveis de escolaridade para postulantes de cargos comissionados, bem como critérios objetivos para comprovação de experiência ou notório saber, habilidades técnicas nas áreas em que o servidor irá atuar e a exigência de reputação ilibada, indoneidade moral, nos termos da Lei de Ficha Limpa, dentre outras, objetivando garantir quadros de excelência ao Executivo Municipal. Pretende ainda, a presente proposição, adequar os cargos comissionados aos princípios constitucionais com a eliminação de cargos que não apresentavam, como previsto no artigo 37, inciso 5, da Carta Magda, perfis de direção, chefia e assessoramento. Por fim, Colima apresente proposição, a redução da máquina pública, promovendo sensível redução no número de secretarias municipais e de cargos comissionados, que será possibilitada pela estrutura organizacional proposta, mais ágil, dinâmica e eficiente, como mencionado. Desta arte, o presente projeto propõe a redução das secretarias municipais de 15 para 10 e dos cargos comissionados de 766 para 426. Neste número, já incluso um contingente de 142 diretores escolares e de 6 meses, vice-geredores e secretários escolares. Conforme poderá ser verificado no impacto anexo, a nova estrutura representa uma redução potencial de 950.140,60 reais mensais, reduzindo o custo potencial da folha com secretários e comissionados de 2.531.272,35 reais para 1.576.131,75 mensais. Essas são as justificativas, em tese, que o prefeito apresentou para a proposta do projeto. Realmente, o que se verifica aqui, pelo anexo 1 que ele encaminhou e o anexo 2, o anexo 2 demonstra os cargos e a secretaria existente na estrutura administrativa do Poder Executivo. Para vocês acompanharem, consta que a proposta para as secretarias municipais seriam reduzir a 10, que representa um valor de 90.297,50 centavos. Com a lei delegada, nós tínhamos aqui 16 secretarias, que apresentavam um custo de 144.476,15. A nova estrutura, na totalidade, ela vai compor. A lei delegada só trata de cargos comissionados, só os cargos de confiança. Então, a proposta vai ser 10 secretarias, um procurador-geral, um controlador-geral do município, e um chefe de gabinete. 21 na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 21 cargos em comissão dentro dessa Secretaria de Administração. Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, será 14. Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 22. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 34. Na Educação e Cultura, 184. Na Secretaria de Esporte e Lazer, 18. Na Fazenda, 14. No Governo, 3. Na Secretaria Municipal de Saúde, 69. Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Defesa Social, 17. Chefe de Gabinete, 12. Controladoria Geral do Município, 5 servidores. E na Procuradoria Geral, vai ter 10 servidores lotados. Compondo 436 cargos comissionados, assim distribuídos. Antes, hoje, tem sinal com a Lei Delegada, de 2009, 776. Então, nós temos uma redução. O impacto aqui e o parecer contábil é favorável ao projeto. Eu vou ler uma parte aqui do parecer contábil, que a Deise fez na ocasião, foi um ano passado. É favorável também à tramitação do projeto. Até dispensei ela, presidente, tendo em vista que o parecer dela, eu vou ler, ele é simples, não tem uma explicação muito para entrar no mérito técnico. Relatório contábil, entre aspas. Recebemos da divisão legislativa da Câmara de Nova Serrana, por força do pedido de manifestação contábil, do analista legislativo dessa casa, em seu parecer, o projeto de lei 137, barra 2019, enviado pelo prefeito municipal, que altera a estrutura dos cargos em comissão, agentes políticos e funções isoladas. Em exame da documentação apresentada pelo Executivo Municipal, junto ao projeto de lei número 137, barra 2019, verificou-se que este projeto de lei propõe a redução das secretarias municipais, ela colocou que de 15 para 10, mas no relator, no anexo está 16 para 10, e dos cargos comissionados de 766 para 426. Conforme pode ser verificado, no impacto orçamentário e financeiro apresentado, a nova estrutura representa uma redução potencial de R$ 955.140,60 mensais, reduzindo o custo potencial da folha com secretários e comissionados de R$ 2.531.272,35 para R$ 1.576.131,35 mensais. Conclusão do parecer contábil. Dessa forma, não resta análise contábil e orçamentária, visto que o projeto de lei em questão representa uma redução de despesa de pessoal, não necessitando o cumprimento dos limites da lei de responsabilidade fiscal e peças orçamentárias, restando a análise jurídica para compor o entendimento legal. Nova Serrana, 18 de dezembro de 2019, 10 Aparecida Moreira, contadora do Poder Legislativo. Fecha a asa. Então, eu vou pedir o Lenine, eu até solicitei a presença dele aqui, que ele fez uma observação, no parecer dele, só, doutor, faz o favor de fazer as considerações da recomendação que o senhor fez no inciso 1, 2 e 3, por favor. Excelentíssimos senhores vereadores, ótima tarde. Eu fiz três observações a respeito desse projeto. O primeiro diz respeito ao artigo 95, que prevê que, no mínimo, 10% dos cargos criados por esta lei deverão ser ocupados por servidores efetivos. Eu penso que esse dispositivo contraria o artigo 40 da lei orgânica de Nova Serrana, que dispõe que os cargos em comissão e as funções de confiança, com exceção daqueles de assessoria, são exercidos na Prefeitura por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica e profissional, a partir do terceiro nível hierárquico da estrutura organizacional, e na Câmara, a partir do primeiro nível. Eu penso que esse dispositivo, esse artigo 40, ressalva apenas os cargos de assessoria para não integrantes do efetivo, do corpo efetivo, do executivo. De modo que a fixação de apenas 10% viola esse artigo 40, tem esse entendimento. E, especificamente, porque a lei orgânica é hierarquicamente superior a uma lei ordinária, em âmbito municipal. Ela é considerada como se fosse a Constituição do município. A segunda observação diz respeito ao artigo 89 do projeto. Ele prevê que as funções gratificadas serão exercidas preferencialmente por servidor efetivo. Eu penso que ele contraria o artigo 37, inciso 5, da Constituição Federal, que diz que essas funções são exercidas exclusivamente e não preferencialmente. Elas são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de carga efetivo. Eu me manifestei no mesmo sentido naqueles projetos que tratavam dos servidores efetivos do executivo. Ou seja, as funções gratificadas não podem ser ocupadas por servidores comissionados. É o que prevê o artigo 37, inciso 5, da Constituição Federal. E, por fim, também me manifestei a respeito de um dispositivo semelhante nos projetos dos servidores efetivos, o artigo 102 do projeto. Ele fala que os valores das gratificações previstas nesta lei não serão incorporados ao valor do vencimento normalmente percebido pelo servidor. E não servirá de base de cálculo de qualquer outra vantagem, exceto do 13º salário, férias e diárias. Ressalvado ainda, garantido direito estatutário. Nessa expressão, exceto no 13º salário, férias e diárias, o que o projeto prevê é que essas gratificações vão incidir sobre essas novas verbas. E eu penso que esse dispositivo viola o 3714 da Constituição Federal, que fala que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, que é o chamado efeito repicão ou efeito cascata. Isso foi mudado, salvo engano, pela emenda 20 de 1998 na Constituição Federal e, desde então, o servidor, quando ele tem uma gratificação nova, essa gratificação é calculada sobre o salário base e não sobre aquele valor cheio que é chamado de remuneração. O salário base seria o vencimento do servidor. Certo? Então, eu penso que esse dispositivo também viola a Constituição no artigo 37, inciso 14, por prever que essas gratificações incidirão sobre 10 terceiros salários, férias e diárias. Foram essas três observações que eu fiz a respeito do projeto. Feitas essas considerações, presidente, mas somos favoráveis à tramitação do projeto e deixamos aí essas observações caso seja do interesse fazer alguma emenda, alguma retificação, mas somos favoráveis à tramitação do projeto, sendo que ele vai reduzir os custos e, segundo o prefeito, vai se adaptar melhor à realidade hoje. Então, vai atender à necessidade. Somos favoráveis à tramitação do projeto. Obrigado, doutora Marcia. Obrigado, doutor Lenine. Eu passo a palavra ao relator. Boa tarde. Lenine, como que a gente faz para estar corrigindo essas três pontuações que você fez, específicas, uma por uma, bem detalhadas para a gente entender? Eu penso que é uma questão de revisão substancial do projeto para adequação ao artigo 40, o artigo 89. Senhor vereador, nos projetos, eu queria ressaltar aqui que nos projetos relativos aos servidores efetivos, essa recomendação minha não foi acolhida. Não foi acolhida. O entendimento que prevaleceu foi no sentido de que não havia violação ao artigo 40. Certo? Porque a adequação demandaria uma alteração substancial do projeto. Substancial mesmo, praticamente... A gente teve dois projetos dessa natureza que tramitou no final do ano passado, logo no finalzinho. Relativo aos servidores efetivos. e foi feita essas mesmas observações. Só porque eu até pedi ao Eduardo, para ver que eu não lembro qual foi a adequação que nós fizemos. Mas o 40 não foi feito mesmo, não? Nesse ponto, não. Nesse ponto, não foi feito, ele já tinha feito essa recomendação. Mas eu acho importante trazer, porque é um documento que vai ficar arquivado na casa, para a oportunidade dele expor também o que ele recomendou. Mas não foi acatado isso. Certo. Com relação ao artigo 102, eu sugiro a supressão dessa expressão aqui, exceto do 10 terceiros salários, férias e diários. Penso que aí vai haver uma adequação à Constituição Federal. E, por fim, na realidade, a questão que fala do mínimo de 10% é o artigo 95. É o artigo 95. E, por fim, eu me referi ao artigo 89, mas é o artigo 95 que fala do percentual. Com relação ao 89, eu sugiro que a expressão preferencialmente seja substituída por exclusivamente, no termo da Constituição. porque aí as funções gratificadas serão exercidas exclusivamente por servidores efetivos. E, salvo engano, também teve uma observação nesse sentido que foi acolhida nos projetos relativos aos servidores efetivos que tramitaram o ano passado. Você pega para nós, Eduardo, esses dois projetos que estão no ano passado e a da estrutura que é dos cargos efetivos da saúde e da administração? Você vai pegar para nós? É uma questão complexa, mas que foi debatida nesses projetos, inclusive com o jurídico do Executivo e foram, esses dois pontos foram acolhidos também por eles. Eu sugiro, a gente seguir a mesma linha que a gente adotou nos outros dois, que eu pedi o Eduardo para pegar, se os seus vereadores não se opor, eu acho que a gente poderia seguir a mesa que a gente aprovou e fez essa adequação. Não foi isso, doutor? Foi isso que nós fizemos. Só que para eu poder passar para vocês, eu tenho que pegar o projeto e ler de novo a adequação que foi feita, o Eduardo foi buscar. Doutora, quer que a gente passe para o outro projeto e depois volta nele ou a gente aguarda? Vamos aguardar, então. Vamos aguardar, então. O projeto 115, enquanto aguardamos documentos a ser analisado pelo 137, 115 dispõe sobre a sessão honorosa dos direitos de créditos provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais. Com a palavra, procuradora doutora Márcia. O projeto de lei 115, barra 2019, dispõe sobre a sessão onerosa dos direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais. Só relembrando os vereadores que, se não me falha a memória, nós começamos a discuti-lo no final do ano, até eu, parece que houve alguma sugestão de emendas, mas eu não, o Eduardo ficou de trazer também. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a sessão a título oneroso de direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais ao município de Nova Serrana para instituições financeiras ou fundos de investimentos regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários. Artigo 2º. A sessão de que trata o artigo 1º desta lei obedecerá o seguinte. A sessão do direito creditório realizar-se-á mediante operação definitiva, isentando o sedente de responsabilidade, compromisso ou dívida de que decorra a obrigação de pagamento perante o sessionário, de modo que a obrigação do pagamento dos direitos creditórios cedidos permaneça a todo o tempo com o Estado. Inciso 2. O município fica obrigado pela existência do crédito, mas não pode ser responsabilizado pelo inadimplimento parcial ou total do débito. Artigo 3º. Formalizado o contrato de sessão, o Poder Executivo publicará extrato reduzido do contrato por meio de editar o e-mail de publicação oficial do município e enviará ao governo do Estado. Inciso 1. Cópia desta lei municipal que autoriza a sessão onerosa dos direitos creditórios. Inciso 2. Cópia do contrato de sessão dos direitos creditórios. Inciso 3. Ofício assinado pelo prefeito municipal indicando novo credor para o recebimento do valor apurado. Artigo 4º. As sessões de direitos creditórios realizadas nos termos desta lei não se enquadra nas definições de que tratam os incisos 3 e 4 do capítulo do artigo 29 e o artigo 37 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000. Essa lei entregou na data de sua publicação. Segundo a mensagem do prefeito, o referido projeto de lei visa a possibilitar que o município tenha acesso mais rápido aos recursos que o Estado deixou de repassar aos municípios. Referida a sessão, foi aprovada pela Lei Estadual 23.422, barra 2019, a qual autorizou que os municípios cedessem para instituições financeiras ou fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários os direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado. A sessão de crédito é um negócio jurídico, em geral, de caráter oneroso, através do qual o sujeito ativo de uma obrigação a transfere a terceiro, estranho ao negócio original, independentemente de anuência do devedor. O alienante toma o nome do sedente, o adquirente, o do sessionário e o devedor, sujeito passivo da obrigação ou dissedido. Importante mencionar que a presente sessão de crédito recairá apenas sobre os créditos já constituídos e reconhecidos pelo Estado, inclusive mediante formalização de parcelamentos em acordo judicial, realizado entre município, Estado, Tribunal de Justiça e Associação Mineira dos Municípios. Altos número, faltou o número do processo que ele não citou, cujos valores estão discriminados em documento retirado do site da Associação Mineira dos Municípios, anexo a essa mensagem de encaminhamento. É imperioso ressaltar que, após aprovação da lei, autorizando a sessão dos créditos, será necessária a realização de certame licitatório, convocando as instituições financeiras ou fundos de investimentos, regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários, com a finalidade de selecionar maior lance ou oferta. Essa justificativa é a que o prefeito apresentou. Anexo aqui tem uma folha aqui, impressa da Associação Mineira, que traz aqui o valor atualizado em 22 de julho de 2019. Este município aderiu ao acordo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Saúde, R$ 8.946.977,40. Piso da Assistência Social, R$ 161.645. IPVA e ICMS, R$ 1 bilhão de 2019, três vezes de R$ 1.286,811,23. ICMS e Fundeb, R$ 773,497,63. Décima a trigésima parcela de R$ 687.689,32. Transporte escolar, dez parcelas de R$ 8,820. Total da dívida, R$ 34.389.650,48. Isto foi cálculo atualizado em 22 de julho de 2019. Esse projeto também... Só um momentinho, presidente. Doutora, a senhora pode repetir o valor? É R$ 34.389. R$ 34.389.650,48. Isso é o que consta no anexo. É porque nós, presidente, nós já estávamos discutindo esse projeto e já tinham sido feitas duas emendas. Eu vou ler para saber se elas vão ser ratificadas ou não, porque era outra comissão na ocasião. Emendas e alterações ao projeto de lei 115, barra 2019. Emenda 1. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a sessão a título oneroso de direitos creditórios proveniente dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais ao município de Nova Serrana para instituições financeiras ou fundo de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários. Vírgula. Porque a proposta do artigo 1º, ela termina aqui. Aí foi até uma sugestão mínima. Vírgula. Observado o disposto na Lei Estadual 23.422, de 19 de setembro de 2019. E a emenda 2. Altera o inciso 3 do artigo 2º. Inciso 3 do artigo 2º. A proposta de emenda. O cestionário deve ser escolhido após prévia licitação, nos termos da Lei Federal 866, barra 1993, para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração em respeito ao princípio da segurança jurídica de autoria do... Essa emenda 2 foi de autoria do vereador William Carlos Marcelo. Ele solicitou essa emenda porque o parecer jurídico do analista, ele pediu, sugeriu, que constasse, que tivesse expresso no corpo de lei a expressão, a necessidade de licitação. Então, foram só essas duas observações. É isso, doutor? Quer completar alguma coisa? Presidente, concluindo aqui, então, nós somos favoráveis, juridicamente, a análise é favorável à tramitação do projeto, e recomendamos que mantenha essas duas emendas. Recomendamos. Fica a critério se as comissões vão querer ratificar ou não essa emenda. Qual a palavra, senhor presidente? Palavra, o relator? De acordo com o que nós estamos conversando aqui, acho que a primeira emenda aí é sugerível, mas a segunda, não. Anine, a colocação que a gente teve, entendeu, é que, no caso, seria o banco do Estado, banco, não tem como você abrir uma licitação para, um pregão para todos os bancos. Parece que existe esse termo. Presidente, eu fiz a sugestão, porque na própria lei 23.422, a estadual, ela prevê, ela sugere a realização de licitação. O excelente senhor prefeito, na mensagem de encaminhamento, também menciona a licitação. E a lei 8666 exige, nesses casos, quando é vida vênia, é uma operação de cessão de crédito, ou seja, como se o município vendesse o crédito. Nesses casos, ele tem que abrir oportunidade para todas as instituições financeiras. Não há essa canalização para determinado banco estatal. Não há previsão legal nesse caso. Pela ordem. A palavra, vereadora Terezinha. Doutora, como o Sandro Moretti disse, a segunda emenda, ele não é favorável, o senhor poderia ler novamente? Aceitou? Então, boa tarde a todos os vereadores, a imprensa aqui presente, a todos os servidores dessa casa. O que eu quero dizer é o seguinte, na reunião passada, já foi pedido vista desse projeto, e eu gostaria de saber, doutor Lenine, doutora Márcia, o valor é exorbitante, e eu gostaria de saber o lance seria mais ou menos quanto dessa dívida? Essa dívida... Vocês têm uma noção do que pode ser falado? Porque 34 milhões. Tem uma noção para que a gente possa, pelo menos, discutir? Não. Essa questão, Terezinha, na minha opinião, o que está pedindo aqui é a autorização do ComBAS na Lei Estadual de 2019 para fazer essa operação? Porque antes, sem essa lei estadual, não existia essa possibilidade. Isso aqui é tipo uma alienação de capital. Então, não tem como falar de valores nesse momento, porque a autorização é para se fazer o procedimento. Quando a prefeitura for fazer o edital e for publicar, a Câmara pode acompanhar o edital, a publicação, aí sim você vai ter acesso a valores, a todas as normas do edital. Hoje é só a autorização para fazer a operação de crédito, que é uma espécie de alienação de capital. Mas, com certeza, quando se publicar, é até atribuição de cada um dos vereadores acompanhar todo o trâmite do processo licitatório. aí ele vai passar por critérios de impugnação do que for necessário. Eu acho que todos... Mas não temos como nós falar em valores não. O que o prefeito juntou no anexo da mensagem dele é uma publicação da Associação Mineira dos Municípios que atualizou os valores de acordo com um acordo que foi feito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e apresentou aquele valor de R$ 34 milhões especificando em quais áreas que tem aquele crédito a ser recebido. Mas não sei te falar quais o crédito que vai ser objeto dessa operação. Eu acho que todos os vereadores aqui devem ter ouvido o dia que o excelentíssimo senhor prefeito Eusebio Lago falou na sua reportagem que seria R$ 26 milhões. O valor aqui já é totalmente diferente. Eu sou totalmente contra essa cessão de direito do crédito mesmo tendo o parecer favorável da procuradora do Lenine porque se fosse no primeiro ano de mandato de qualquer prefeito que estivesse ocupando o cargo eu votaria. mas é o último ano de mandato é muito dinheiro para pouco tempo de trabalho então temos que pensar nos próximos anos esse dinheiro não vai ser aplicado durante esse ano não tem como então gente vamos pensar bem vamos analisar bem porque é muito dinheiro porque já foi feito empréstimo mais empréstimo fundo de direito dos nossos aposentados já foi parcelado reparcelado então vamos pensar bem é ano político não vamos votar só porque todas as cidades estão fazendo mas as outras cidades não devem ter feito o que Nova Serrana fez empréstimo mais empréstimos então o meu voto é totalmente contrário eu peço vista nesse projeto agora senhor presidente com a palavra senhor presidente senhores colegas vereadores imprensa presente funcionário desta casa senhor presidente esse projeto é um projeto como foi falado aqui que tem um documento aqui da associação mineira dos municípios eu acho que é importante os vereadores e conhecer a realidade porque até onde eu sei esse acordo que foi firmado desse valor aqui é só 60% desse valor que foi acordado com o estado para ser pago e nós estamos votando aqui esse projeto que isso é mais um cheque em branco é mais um cheque em branco do executivo nessa casa nós chegarmos no final de mandato desse aqui votar num projeto desse aqui é uma vergonha para Nova Serrana isso não pode acontecer não senhor presidente um valor desse aqui o dinheiro já vai assim que o o estado pagar faz as obras pegar um valor desse aqui para vender da forma que está sendo feito é uma vergonha essa casa de vereador aqui tem que ter responsabilidade não pode fazer isso aqui não eu sou totalmente contra isso aqui ainda bem que a vereadora Terezinha já pediu vista mas esse projeto não pode passar isso é uma vergonha o que está acontecendo na Câmara Municipal do Nauceana senhor presidente o senhor não disse que vai acatar o meu pedido de vista porque continuou a fala e eu fiz um pedido porque na verdade é o seguinte temos que ouvir os demais depois que é pedido a maioria não que na verdade não tem sentido o pedido de vista é negado o seu pedido de vista porque não tem fundamentação o projeto foi totalmente legal moral foi entendido pelo pelo jurídico bem explícito é uma questão de autorização não está fazendo crédito ainda não está pôndo a mão em dinheiro não se tem nem ideia do dinheiro a negociar a tentar a buscar agora a questão é o seguinte o pedido de vista tem que ser respeitado não existe isso não o pedido de vista ele tem que ter uma fundamentação não tem fundamentação não tem fundamentação o que eu disse aqui não a reportagem já foi falado o valor totalmente diferente do que está aqui vereador Jadir o senhor presidente eu sou uma vereadora o senhor tem que aceitar por favor ordem a palavra aberta a outros vereadores quero só deixar claro para os outros vereadores a questão é o seguinte o estado ele está falido ele não conseguiu pagar o acerto de final de ano dos servidores públicos do estado com essas chuvas que Minas teve e que estragou grande parte do nosso estado como foi acordo feito judicialmente não tendo recurso o estado não vai pagar então se há essa possibilidade que a câmara de deputados a câmara legislativa do estado votou esse projeto abrindo a possibilidade dos municípios negociarem os seus recursos veio do estado eu acredito que até o mesmo o deputado o nosso deputado Fábio Avelar ele foi a favor desse projeto porque senão já estaria estampado que ele teria contra a Nova Serrana ter direito a esse recurso direito é direito não é questão de usurpação não é cheque em branco não está pegando emprestado é direito é dinheiro que já era para ter entrado no caixa do município para benefício do município nós trabalhamos para o município não estamos contra o município porque uma coisa é você ter dinheiro em mão para trabalhar outra coisa é você saber que tem um dinheiro que sabe lá quando qual ano que será visto esse dinheiro então isso aí é direito nós não estamos falando eu não quero falar em politicagem estou falando em direito palavra aberta ou então eu queria só a posição de cada um senhor presidente eu gostaria de saber qual o documento do estado que tem reconhecendo essa dívida eu gostaria de pedir o documento o meu pedido de vista é pra ele presidente pela ordem eu fiz questão de ler a mensagem porque ele cita o processo judicial só até comentei que estava faltando o número faço a sugestão de às vezes solicitar ao executivo o número do processo para você ter às vezes ter acesso a essa documentação não já que porque no projeto não tem necessariamente por valor no edital de licitação vai constar o valor mas existe o processo judicial senhor presidente e esses valores já foram dados de garantia em várias inclusive com o fundo previdenciário do servidor público isso já foi dado de garantia esse valor então e tem mais projetos que foram votados nessa casa que esse valor entrou como garantia então nós temos que ter muita responsabilidade nessa casa certo mas nós não estamos votando valores estamos votando autorização para procura de interessados em comprar a dívida é diferente é diferente não estamos falando em valores ainda então é um projeto simples de interpretação agora o que eu quero a conotação de seguir o projeto para deliberação do plenário amanhã a maioria se estiver disposta e eu irei solicitar o número do projeto que a doutora disse está faltando e que no caso todos terão acesso porque esse projeto não é de hoje ele é do ano passado então todos receberam o projeto foi ano passado então todos sabiam do projeto desde o ano passado então vamos então deliberar sobre o projeto para a plenária amanhã pela ordem senhor presidente pela ordem senhor presidente só falou que queria como presidente eu posso falar agora presidente oi boa tarde a todos primeira primeira coisa que eu queria só saber senhor presidente quando que o governo vai começar para pagar parcelado é isso que eu ia te falar tem uma data já que já foi publicada eu pedi a palavra foi para isso mas a questão é a seguinte essa data foi assinado juridicamente mas não tendo recurso eles vão recorrer porque não tem como o governo de Minas está está quebrado com essa situação de calamidade que ficou Minas Gerais agora a situação piorou então eu não acredito de forma alguma que o governo vai conseguir pagar essas dívidas de forma alguma isso aí até o cego consegue enxergar que não tem como então é uma forma da gente rever o direito de cada município que está tentando rever esses direitos que é direito seus é recurso que foi extraído de cada um dos municípios então é direito nosso e devemos sim lutar pelo que é nosso senhor presidente eu não acabei de falar não desculpa eu conversando com o Chiquinho aqui ele relator a gente trocando as ideias eu acho que para nós aprovar esse projeto nós tinha que saber um valor que vai ser cobrado de juros eu estou com medo que não vai pegar de 34 milhões não vai pegar nem 500 milhões e se for para pegar 500 milhões é melhor não é receber um milhão e pouco por mês o senhor não concorda comigo deixar o governo pagar parcelado é a minha modesta opinião e outra coisa também o senhor presidente eu acho também que nós temos que respeitar o pedido de vista da Terezinha o senhor me desculpa respondendo primeiro a sua a sua pergunta a questão do do valor esse valor como disse a doutora Márcia ele vai ser colocado quando for ter as propostas aí todos nós vamos poder estar lá acompanhando e aí a gente pode interferir sim mas até então não estamos falando de valor não está sendo discutida a questão de valores não tem nem possibilidade ainda o que a gente está falando eu sei que eu estou entendendo tudo mas nós aprovando essa lei aqui chegar lá no dia lá ele pode trocar em qualquer valor eu acho que o município vai levar um prejuízo muito grande de 30 não José Alberto por favor eu estou acabando de conversar aqui presidente vereador desculpa essa questão com todo respeito a lei 23 422 de 2019 lei estadual ela trata desse tema eu fiz essa intervenção justamente por isso e usando aqui da minha prerrogativa de dar o parecer oralmente eu quero complementar o seguinte o artigo 6 parágrafo 5 prevê o seguinte da lei 23 422 a operação de crédito de que trata esse artigo deverá ser autorizada por lei específica em que conste o seu valor máximo e sua finalidade eu analisei esse projeto de lei no ano passado salvo engano não consta o valor máximo e a finalidade então eu quero fazer essa ressalva acrescentando essa questão para que vossas excelências deliberem porque é uma questão de alta indagação sem dúvida pela ordem posso falar agora só complementar a observação do doutor aqui por isso que eu fiz eu fiz a sugestão da emenda 1 no ano passado que foi complementando o artigo primeiro que depois ali da frase que seria para instituições financeiras ou fundos de investimentos regulamentado pela comissão de valores imobiliários vírgula observado o disposto na lei estadual número 23422 de 19 de setembro de 2019 por que que eu pedi dei a sugestão de fazer a emenda 1 colocando porque você fecha não pode fazer nada diferente do que está na lei federal então quando se for seguir a elaboração do edital além de observar a lei se porventura for aprovada ela tem que estar em consonância toda com a lei federal então por isso que eu sugeri a emenda 1 porque não vai sair não poderá ser feito nada em desacordo com a lei estadual pedir para colocar a emenda expressamente para esse fim só um minuto eu queria deliberar então diante da questão das emendas Dóia favorava a emenda 1 e 2 favorava a primeira a primeira isso o vereador José Faquinha favorável as emendas 1 e 2 eu quero falar primeiro a respeito aqui já começou receber esse dinheiro dia 30 o dinheiro começou a pagar está aqui já vai receber outra parcela agora dia nossa está ruim demais 30 do 2 30 não 30 do 3 dia 30 começou a receber dia 30 agora já recebeu uma parcela aí a próxima agora é dia 30 do 3 não é para o seguido não meu amigo José Faquinha vereador vereador já foi começou a pagar mesmo já deixa eu só complementar porque a questão é a seguinte essas dívidas no caso que começou a pagar são por partes talvez haja um interessado em comprar a dívida da saúde ou outro a dívida o ICMS ou não necessariamente a dívida num todo então isso aí é muito relativo a questão se vai conseguir vender a dívida toda ou não num todo então de forma que o que a gente tem que observar é a questão das emendas para a gente entender que a emenda conforme a doutora Márcia de acordo com o que a senhora trouxe essa emenda número 1 ela amarra todo o processo ilegal se porventura aparecer isso ela abrange na lei não tem como fazer e a emenda 2 é exatamente a questão de ser aberto o leilão para todas as entidades financeiras então eu vejo muito sensato porque é o seguinte nós estamos lidando com o recurso que é do município que o servidor que o 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 que passou para o estado e o estado não repassou o nosso município então nós estamos falando de dinheiro nosso nós não podemos deixar que esse dinheiro fique aonde e com quem e a gente precisando dele agora a questão de valores depois é que nós vamos acompanhar é necessário porque nós ganhamos para isso nós fomos eleitos para acompanhar os trabalhos então da mesma forma que fomos eleitos para acompanhar os trabalhos entrou um projeto a gente tem que começar a acompanhar ele desde o início então da onde eu falo onde eu rejeito eu vou passar rejeitado eu queria ajuda do jurídico sobre a questão porque é o seguinte de acordo com o regimento que eu não estou com ele em mãos tem que haver uma prerrogativa não simplesmente um pedido de vista sem fundamentação mas você não deixa eu falar porque nós estamos num processo de análise a reunião de comissão é para analisar o processo é para discutir o processo é para entender o processo e não ficar postergando ele com a palavra da vereadora Terezinha eu quero deixar bem claro aqui agora que nós vamos começar a receber esse dinheiro do governo por que fazer essa sessão de direito se fosse dois anos atrás eu falei e falei de forma clara e todos nós vereadores aqui sabemos que vai começar a receber agora agora você não tem o valor que vai ser passado para o município é a mesma coisa de você falar assim eu estou te dando esse cheque aqui ó eu não sei qual o valor que vai ser nós temos gente que respeitar e valorizar o lugar que nós estamos ocupando aqui e eu sou uma vereadora e eu tenho que ser respeitada por ser vereadora eu não concordo com esse projeto seguir não adianta olhar se vai votar emenda eu já pedi direito de vista é um direito meu eu quero documento eu quero que me fale o valor eu quero que me fale pelo menos uma noção de cada banco que vai mandar para Nova Serrana sem isso vereadores não votem não votem porque é coisa que vocês vão votar hoje e vão se arrepender amanhã porque nós votamos empréstimos igual já foi falado aqui ó fundo de previdência servidor público já está sendo usado para pagar dívida agora nós vamos pegar essa dívida e vamos fazer a mesma coisa de estar vendendo uma dívida pela metade do preço vocês venderiam algum imóvel de vocês e receberiam metade então é um direito do vereador pedir vista e ser aceito por qualquer um que seja então eu quero sim uma reunião com alguém do executivo para vir aqui falar não só para mim mas para todos os vereadores porque o que votar não está votando consciente porque não tem noção do que está acontecendo vereador Jardim e o senhor tem que respeitar quando a gente pedir o tempo o senhor tem que dar esse tempo é um direito nosso reunião de comissão existe para ser debatido e não levar para o plenário esse tipo de coisa que está acontecendo aqui porque se fosse não precisa ter vereador mais não tem só o executivo e pronto nós temos que pensar seja ele ou qualquer que seja o prefeito que esteja lá ele não vai poder fazer mais nada o fundo já não vai ter empréstimo não vai poder fazer então não podemos votar as coisas no escuro pelo menos temos uma reunião aqui para esclarecer porque meu voto é contrário de qualquer forma ele é contrário então eu gostaria que fosse feita uma reunião e que o senhor presidente vereador Jardim Chanel respeitasse eu e os meus amigos aqui vereador porque o mesmo direito que o senhor tem nós também temos eu queria até agradecer a presença do jornalista Wagner e deixar até com ele o que eu vou dizer agora a câmara legislativa ela tem um poder jurídico uma assessoria jurídica que de primeira mão que trouxe em todas todos os pontos e vírgulas as situações da legalidade do projeto aí agora fica quem poderia estar certo o jurídico que trouxe todo esclarecimento ou então o direito que parece que é falta de respeito mas que não quer entender o que o jurídico trouxe uma coisa é não querer aceitar o que o jurídico trouxe porque o que desenhou agora eu vou ceder como presidente um pedido de vista sem fundamentação porque foi colocado todas as explicações não tem uma uma dúvida sequer que não possa ser sanada agora com o jurídico presente aqui assessoria jurídica que nós temos então uma coisa a reunião ela existe é para a gente debater e chegar no entendimento no entendimento mas não político isso não é político isso é entendimento do município bem do município recurso do município direito do município então nós temos assessoria jurídica eu peço assessoria jurídica que me diga se eu estou errado de negar o pedido de vista sem fundamentação porque trouxe toda a colocação eu vou dar uma aceitação de vista sendo que não tem o que buscar porque o projeto foi todo colocado a emenda apresentada para amarrar toda a possibilidade de fraude ou de extravio de ideias ou de interesses então diante disso eu quero deliberar para o plenário os vereadores pela ordem senhor presidente eu não terminei minha fala não com a palavra Terezinha tem outros vereadores para falar também eu respeito doutora Marcio doutor Lenine tá respeito os pareceres tanto contábil como jurídico mas eu tenho que valorizar o meu voto porque o meu voto que eu vou responder por ele depois e olha gente nós não somos obrigados a votar porque tem um parecer favorável todos aqui já votaram parecer favorável com o voto contrário ou um parecer contrário com o voto favorável existe vereador é para olhar e analisar o que é certo e o que é o errado se eu não concordo é um direito meu eu posso até ser o único voto não que vai ter nessa casa mas essa essa sessão de direito ao crédito eu não voto eu sou totalmente contra então já está bem colocado a posição da vereadora Terezinha que é o contrário pela ordem presidente boa tarde com a palavra os vereadores jurídicos a doutora Marcio Lenin a imprensa na pessoa do VAR agradecer então a minha sugestão era antes eu nem vi esses números que o Zé Faquinha apresentou não a minha sugestão era que encaminhar seu ofício o executivo o corpo jurídico o contador contar para ver se realmente se já começou a pagar esse dinheiro ou não se esse dinheiro já está caindo na conta se cair um milhão e pouco por mês nessa conta é caso a gente ser pensado ser discutido mesmo agora a questão a opinião de voto é de cada um não é porque às vezes o jurídico dá um parecer contrário que a gente vai votar favorável mas gostaria que encaminhasse o ofício então trazer essa resposta que está pagando já começou a pagar ou não se já começou a pagar é caso a gente sentar e discutir então a minha opinião é essa eu já pedi para fazer isso por favor vereador Chiquinho você quer deliberar favorável para a tramitação e te traz a resposta até às 18 horas eu na minha opinião ela tem direito de pedir vista aí eu não posso não sei como que vai ser o jurídico aí o regimento desse direito para o vereador pedir vista eu não por favor o que a gente tem aqui na casa aqui desde que estou aqui desde 2018 é que nas reuniões sempre teve pedido de vista por parte de vereadores inclusive eu acredito que quase todos já pediram vista agora o que a Terezinha está solicitando eu sugiro que seja feita até para facilitar ela ela colocar bem o que ela precisa para fazer exatamente o que o Chiquinho falou fazer um ofício solicitando o que ela está pedindo agora a vista tem prazo ela tem um prazo porque na realidade o nosso parecer análise jurídica é pela tramitação do projeto existe uma lei estadual que autoriza existe um fundamento legal nós não podemos enquanto jurídico entrar na análise política isso aí não cabe a nós a conveniência a oportunidade se está fazendo isso hoje ou amanhã ou dia nenhum isso cabe aos senhores vereadores nós não podemos entrar nesse mérito isso aí é uma isenção nossa nós temos que analisar e tentar orientar os vereadores é a questão jurídica legalidade para o projeto existe previsão então sugiro que seja feito nos tempos que o Chiquinho sugeriu ali um ofício para o ofício para o poder executivo para trazer essas informações que eles estão em dúvida porque o jurídico não tem dúvida até então doutora Márcia até um minuto por favor até então a questão é o seguinte as dúvidas que foi relatada por ela sobre valores o que tem e o que vai ser foi exatamente o que foi a primeira palavra da doutora que nós estamos votando é a autorização para para fazer a operação de crédito isso e não necessariamente a questão de valores essas questões para o menor vai estar no edital da licitação tanto é que o que a gente sugeriu foi as duas emendas a emenda 1 e a emenda 2 que foi proposta pelo professor William o ano passado que é o que nós observamos que estava faltando expressamente que tem a atender toda a lei estadual e a previsão expressa de processo de licitação eu gostaria de pedir só um minuto por favor porque pelo que eu entendi e foi explícito nas suas palavras eu entendi tudo que na verdade as emendas vão colocar tudo na ordem certa então diante disso eu até respeito a colocação da senhora em liberar na questão de entendimento para pedir alguma coisa que a senhora já falou que a resposta que vai vir eu acredito que vai ser a mesma que a senhora disse pelo entendimento que a senhora como jurídico nos trouxe é exatamente a resposta que ela vai ter e simplesmente vai só atrasar mais uma semana a possibilidade agora a questão o presidente de deferir ou não a vista cabe ao presidente agora o caso dela pedir uma diligência o Eduardo pode até confirmar pode pôr em votação a diligência aí por isso que eu acho importante formalizar o que ela exatamente quer o Chiquim quer até para facilitar para o relator estar colocando expressamente o que elas querem concorda Eduardo tem que votar diligência tem a vista não ela pediu vista o senhor tem que deliberar cabe ao presidente posso falar presidente com a palavra a vereadora Terezinha eu já havia comentado com o Eduardo para mandar um documento para a prefeitura pedindo a solicitação se já foi começado a receber esses valores e como há muita dúvida entre os vereadores não só a minha porque eu já tenho a minha opinião formada eu gostaria de pedir uma audiência pública muitos dizem que eu gosto de audiência pública mas quando nós somos candidatos quem nos elege é a população são as pessoas então eu peço uma audiência pública para decidir sobre esse projeto o que eu acho tem que ser Senhoras e senhores vereadores, então vamos colocar em deliberação. O vereador Jadir. O vereador William. Apesar de eu não ter direito a voto, mas eu posso manifestar. Mas tem direito a palavra. Gostaria de manifestar a respeito desse projeto. É lógico que essa pauta veio carregada de vários projetos polêmicos, porque foram aqueles que não foram discutidos no ano passado. Lógico que entrariam todos na pauta na primeira reunião. Mas, quando eu vejo o acordo judicial aqui, eu não vejo um documento, de fato, com compromisso assinado pelo governador e pelo chefe do executivo. E nesse acordo, nesse encarte que foi disponibilizado pela Associação Mineiros de Municípios, apresenta uma dívida de mais de R$ 34 milhões. Mas o acordo que foi feito judicial, que está aqui, ele é de pouco mais de R$ 25 milhões. Então, nós já perdemos R$ 9 milhões só no acordo. E o que dizem aí nos bastidores da política, porque outros acordos foram votados em outros municípios, é que a negociação acontece em torno de 60% do valor. Eu, se eu fosse comprar uma dívida, eu não pagaria mais do que isso também. Até acho que é de bom tamanho. Então, nós cairíamos para R$ 19 milhões. E, analisando quanto é o parcelamento do Estado, para esse ano de 2020, são três parcelas de R$ 1,2 milhões, mais nove parcelas de R$ 773 mil. Só o desse ano representa R$ 11 milhões. Então, por isso que eu tenho conversado com os vereadores aqui, é acerca de conversar com pessoas que são donas do dinheiro, ou seja, a população a respeito da pertinência. Porque também eu tenho um temor de que o município de Nova Serrana comece a receber, na hora que chega determinado momento, que já recebeu a fatia mais gorda, como tem a lei autorizando, vai lá e parcela o resto, o vindouro. Ou seja, recebe uma parte alta agora do governo do Estado e negocia o para frente, sabendo que, como o vereador Zé Alberto bem disse, parte desse dinheiro já é compromissado naquela lei do fundo previdenciário. Lá tem uma cláusula de que o pagamento seria honrado com o dinheiro desse recurso e outros projetos. Mas o que eu vejo é o seguinte, nós não temos um documento oficial da dívida, nós temos um encarte aqui da Associação Mineira de Municípios. e nós não temos, por exemplo, a informação se foi paga a parcela do dia 30 passado. Ou seja, para saber se esse valor que nós estamos falando é de fato o valor. Então, assim, é uma prerrogativa do artigo 64 do regimento, que a vereadora Terezinha se valeu, o inciso primeiro fala em audiência pública. E nós temos mais dois incisos que, mesmo que não seja acatada a audiência, ainda vocês têm a possibilidade de valer-se deles, que é o pedido de informação ou de documentações complementares. E ainda pode fazer uso dos dois mecanismos. Então, está na mão de vocês. Acredito que esse ano é um ano eleitoral, o vereador já diria, e que ninguém quer errar. Nós temos que errar o mínimo possível, porque a sociedade está de olho em tudo o que acontece nessa casa. Obrigado pela paciência em ouvir até o final. O senhor vereador William Barcelos, ele chegou, já tinha colocado a explícito o parecer jurídico, técnico, e me vem à memória agora que essa dívida que seria paga primeiro, era a parte que o governo atual ficou devendo no início desse pleito, que foi a parte que ele pagaria primeiro, e depois viria a outra. Mas aonde que eu relatei para os demais que ainda você não estava, é que o município, ele se encontra falido. Portanto, o pagamento, o acervo, desse terceiro, dos servidores do Estado, ainda não foi totalmente pago. A situação das chuvas que Minas Gerais teve, a situação financeira, então, eu não acredito de forma alguma, não tem como. Parece que algum vereador deve ter bola de cristal, achando que vai receber. Mas não vai receber. Isso aí é um mais um. Porque quando não tem dinheiro, você vai pagar com o quê? O Estado não tem como. Por mais que tenha um processo na justiça, mas depois de não ter dinheiro, vai pagar como? Então, se temos essa possibilidade de negociar, de vender essa dívida, Então, essa é a minha visão, e cada um tem o seu poder de voto, sem deixar ser influenciado por tom de voz ou tempo de fala. Cada um tem o seu poder de analisar que é a sua responsabilidade pelo qual fomos eleitos. Então, nós vamos deliberar sobre a aceitação do pedido da vereadora Terezinha. Vereadores? Doia? Presidente, a Terezinha pediu o vício, então vamos respeitar o pedido dela. Não, pedi documentos. Deixa eu falar, por favor. É porque, tipo assim, ela pediu hoje, amanhã outro vereador pede, qualquer outro projeto, está entendendo? Aí começa a briga. Então, acho que você deveria acatar o pedido dela. Porque fica essa briga toda. Depois coloca o projeto. Ele não passa, vai ser pior. Então, é melhor analisar primeiro o projeto direitinho, e entra no bom senso, disponibiliza o projeto. ou você não concorda comigo? Vereador. Então, você é favorável a pedir documentos? Sim. Sim. José Faquinha, vereador. Eu sou favorável também a marcar essa reunião, pedir esses documentos, para a gente estar sabendo. Porque eu não sei, só de 34 milhões que estão aqui, mas quanto nós vamos receber? Nós, o que fala é nós, o dinheiro é nosso, da população. E aí, eu sou favorável aos documentos. Vereador Chiquinho. Eu, como eu disse, pedi os documentos, foi até a minha fala, mas, eu acho que pede. Vereador José Alberto. O Chanel, na verdade, eu também estou aqui na mesma situação do William, não estou na comissão conjunta, só estava aqui... Ah, está, está, desculpa. Desculpa. Vereador Sandro Moretti. Estou aqui. Eu vou seguir os meninos também. Então, fica, suspensa o projeto para documentos. Pela ordem, presidente. Presidente. Qual a palavra, vereadora Terezinha? A Terezinha falou para estar, alguém da prefeitura está vindo aqui, para estar explicando para nós, conversando, para a gente saber direitinho como que vai funcionar. Está no regimento interno. Da diligência. A comissão, nos limites de sua competência, poderá baixar a proposição em diligência, considerando como tal a apresentação de... Primeiro, pedido de audiência pública, foi o que eu pedi agora. Pedido de informação por escrito, também já pedi. Terceiro, solicitação de juntado de documentos exigido pela legislação pertinente. Esse é um direito de qualquer vereador que esteja ocupando essas cadeiras. Então, todos os três artigos que estão aqui, eu já fiz o pedido e gostaria que fosse aceito. Agradeço a cada um de vocês, vereadores, que atenderam ao meu pedido. Deus abençoe vocês. Então, o projeto está suspenso para o pedido de documentos que já foi explícito pelo jurídico da casa. E não havendo mais o que se tratar? Não. Hã? Projeto? Presidente, o 137, que é o do cargo em comissão, que revoga a lei delegada, tem que deliberar ainda sobre ele. Ficou aí a sugestão do Lenine da emenda, mas nós temos que adequar ainda essas emendas. Porque a gente olhou. Então, se vocês quiserem deliberar o projeto, que já foi explicado, as emendas, a gente pode estar construindo elas ainda. Que são só essas três observações que foram feitas. E, com relação ao impacto, a prefeitura já apresentou impacto negativo, tendo em vista que é redução de despesa, por ter extinguido de 776 para 436 cargos, e revogando a lei delegada. Adequando ela, diminuindo o número de secretaria, que é de 16 para 10. Então, só mesmo essas três observações que ele fez, a gente compromete a estar construindo essa emenda, e podemos apresentar, não sei se esse projeto vai para plenário, pode ser até em plenário mesmo. Fica a critério dos senhores vereadores. Eu peço que cada vereador se manifeste, que a emenda pela qual o doutor Lenine trouxe a visão de três emendas, se ela pode vir em plenário amanhã, porque ele vai formular ela, dentro da colocação que ele trouxe. Favorável? Favorável. Paquinha? Presidente, primeiro, eu não falei aquela hora do projeto, posso falar agora? Do 37? Ninguém falou. Ninguém falou. Ah, tá, tá, por favor. Primeira coisa, eu quero saber, vai diminuir isso aí, o pessoal vai ser mandado embora, o que ele vai fazer com isso? São cargos cortados, são cargos cortados, evidentemente. Até secretário eu concordo, que secretário ganha 10, 12, 20 mil reais, mas essa pessoa comissionada lá, que ganha um salário, vai mandar isso tudo embora, vai passar para outro lugar, como é que vai funcionar? Mas tem que ser demitido, não tem como. Depois você está tirando o cargo, não tem como não ter o cargo. Qual garantia? A garantia é o nosso voto. Do projeto. O projeto é a nossa garantia. Eu sou contra o projeto. O projeto vai diminuir, diminuir secretarias, diminuir gasto. Isso, é. Não, cada um vai caçar outro serviço. Outro trabalho, é lei, você está votando, é lei. Você está votando, é. Senhor presidente, seria eu falar primeiro, não? Na verdade, seria o relator. Ele já falou. Falou? Falou. Sandro Moretti, qual a palavra? O 37. Não. Sandro Moretti, qual a palavra? Já que vai estruturar aí mais e modernizar para facilitar e dar dinâmica nos trabalhos executivos, vai baixar de 16 para 10 secretarias. Para mim, é interessante. É lógico que para tudo que você vai melhorar, alguém vai perder. Vamos diminuir bastante os gastos aí, eu sou a favor da tramitação. Operadora Terezinha. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, o artigo 89 e o 90, feriador Zé Faquinha, isso aqui vai esclarecer bem a sua dúvida. Presta atenção para o senhor ver. A designação para exercício de função gratificada recairá preferencialmente em servidor efetivo. Se, pertencente ao quadro efetivo de outro órgão, ente, deverá ser cedido ou transferido para o órgão onde foi designado para função gratificada. Agora, prestem atenção no artigo 90. As funções gratificadas não correspondem a cargo e são regidas pelo critério de confiança, sendo de livre nomeação e exoneração por ato do chefe do Poder Executivo, mediante designação específica. Então, vereador Zé Faquinha, a gente tem que prestar muita atenção, sabe por quê? Nova Serrana atravessa por muitas dificuldades, desemprego. Então, logo agora, início de ano, você vai tirar aí 300 cargos. Nós pedimos para que os secretários lá da prefeitura viessem esclarecer quais os cargos que iam ser extintos, mas até hoje eu não fui procurada por ninguém. Então, esse projeto aqui também é outro que, para ser votado, tem que ter esclarecimento do Poder Executivo, para que eles venham aqui e nos fale quais os cargos que vão ser extintos e se a pessoa não vai ficar desempregada. Isso que nós temos que fazer, gente, não é só falar, é modernidade, eu vou votar, não. A modernidade é ter serviço para trabalhar, para ter o dinheiro para levar o pão de cada dia. Isso que é o bom na cidade de Nova Serrana. Então, nesse projeto, por enquanto, também eu sou contra. Até vir documentos. Tem mais algum vereador que quer manifestar? Jadir, eu gostaria de falar brevemente que esse projeto é fundamental, porque nós travamos uma luta desde o primeiro ano do mandato pelo fim da lei delegada. Mas, e está na segunda instância, e está para ser decidida a qualquer momento. No entanto, nós não podemos, só por esta razão, só pela razão de ter lutado tanto para o fim da lei delegada, ter uma substituição no qual nós não analisamos as minúcias do projeto. Hoje que eu tive acesso aos quadros do organograma, e não tive o tempo de ler, mas aquilo que eu li, existe uma expressão antiga que fala que, às vezes, menos é mais. Às vezes, menos cargos é mais salário para onde não se deve pagar mais salário. Por exemplo, a lei eleitoral, ela veda aumento salarial em ano eleitoral. Aí eu peço ao jurídico, preste atenção em um detalhe, nós temos cargos aqui que irão ganhar mais, exercendo a mesma função e com a mesma nomenclatura. Então, nós estaremos promovendo aumento salarial de maneira indireta. Pela ordem, presidente. O vereador William, o senhor tem o anexo 1 em mãos? Só para acompanhar junto aqui, por favor. Sim. Aqui, no caso aqui, procurador-geral, o salário está aqui, na nova estrutura, R$ 9.029,75. Controlador-geral e chefe de gabinete, todos os três cargos, o mesmo valor. Eu tive o cuidado de ir no portal da transparência para ver exatamente o que recebe hoje. porque me chamou a atenção que lá ali, que estava procurador-geral, R$ 6.000 e alguma coisa. No entanto, eu vi que aqui estava R$ 9.000, me chamou a atenção, mas eu chamei a área técnica, a contabilidade aqui, e nós fomos no portal da transparência, é porque o portal da transparência estava mostrando o líquido, mas o salário é o efetivo que recebe hoje, os R$ 9.029,75. E quando você pega a Lei Delegada 2009, ele está informando o anexo 2, o mesmo valor que está recebendo. Então, eu tive esse cuidado, e tive também essa curiosidade de saber que o salário hoje é esse mesmo. Doutora, só para concluir, Lenine, aí eu gostaria que o senhor me respondesse, porque eu fiz uma afirmação de que os valores estariam errados. Vamos pegar o procurador-geral adjunto, R$ 7.350,00. Se eu o dividir pelo salário do procurador-geral, que é os R$ 9.029,00, eu terei a proporção de 81,3%. E lá na Lei Delegada, não é esse percentual, é 60%. Então, na verdade, o procurador adjunto não é nível 3, ele é nível 2. Exatamente R$ 6.350,00, que é o salário de superintendente. O cargo de procurador adjunto, qual é o valor dele hoje? Ele é, pela Lei Delegada, 70% daquilo que ganha o procurador-geral. É, porque o anexo 2 aqui tem 113.976, o senhor já dividiu aí, por 13, por 18. Eu fiz o cálculo de R$ 7.350,00, dividido por R$ 9.029,00, e achei a razão de 81%. Agora, se eu fizer... O senhor está procurando o percentual entre o adjunto com o cargo do primeiro escalão. Sim. Agora, se eu fizer isso com o superintendente, que é um nível abaixo, ele não é o nível... o nível... de nível 2. Na verdade, eles estão equiparando o procurador-geral adjunto ao superintendente de nível 3, e não ao superintendente de nível 2. E teria que ser o superintendente de nível 2. porque se eu pego R$ 6.350,00 de vidro, aí eu encontro a razão de 70%. Outra observação, ainda que se observe, talvez se concretize essa observação do professor William, que teve algum cargo, que houve um aumento real, mas, no conjunto, tanto o impacto financeiro apresentado pela Prefeitura quanto o da casa, demonstra uma redução da despesa geral. que é de... no valor de R$ 2.531.272,35,00, hoje, hoje não, que está pagando hoje, e com a nova proposta, passará para R$ 1.576.131,75,00. Esse aqui é o contábil nosso da casa. Ela demonstra, em linhas gerais, que houve uma redução. Então, vocês estão documentados por um órgão técnico da casa que houve, que não existe um impacto, que houve uma redução de formas gerais. Agora, esses cargos que eu peguei de referência, eles têm o mesmo valor. Agora, se esse adjunto, você está falando, é o percentual que está dando um aumento real hoje. É, está dando um aumento real, o que é vedado no ano eleitoral. Presidente. Com a palavra... São absolutamente relevantes, do ponto de vista jurídico, as considerações do vereador professor William, mas é importante ressaltar que essa vedação da revisão geral, ela só se aplica a partir de 4 de abril, salvo engano, porque ela existe nos seis meses anteriores ao pleito. e nesse ano, salvo engano, incide justamente a partir do dia 4 de abril. Então, ainda que haja esse aumento de remuneração, atualmente, não vejo óbice na aprovação juridicamente, nesse ponto específico, mas é relevantíssima a questão, porque se a análise do projeto se prolongar no tempo, a questão deve ser pormenorizada. A data limite seria 4 de abril. Correto. Obrigado pela exposição. Ficou mais algum vereador? Porque, no caso, nós estamos deliberando para a emenda vir em plenário amanhã. Chequinho? Favorável. Então, no caso, teve uma? É. Só o Zé Faquinha e a vereadora Terezinha. Vereador Chiquinho, você concorda com o projeto entrar amanhã? Pela ordem. Então, doutor, está, foi aprovado por 2, 3, 4, 4 a 2. O Chaminho. Aprovado para, para deliberar. Para a gente construir as emendas. Isso, para construir as emendas, para ele entrar amanhã. Isso. E o projeto vai ser votado amanhã? Já não vai ser votado amanhã. Não pode ser não, hein? Vai apresentar as emendas. A gente está deliberando para poder a emenda para depois. Agora, meu voto, favorável ou contra, vai ser na reunião, no plenário. Eu não tenho meu voto definido ainda, não. Isso. É isso aí. Mas ele vai entrar em votação amanhã já? Isso. Nós repetimos isso. Mas está pedindo o visto dentro da nossa comissão? Todo mundo pediu o visto aí. Vamos conversar. Nossa comissão está pedindo o visto. Tudo direitinho. Então, para que fique constado em... Qual a fundamentação do pedido de vista? Nós queremos saber como é que vai fazer com esse pessoal que trabalha em outra área, para onde vai mandar eles embora? De graça, sim, porque eles vão ficar desempregados? Mas quando uma firma tem algum problema financeiro, não tem que demitir? A prefeitura está financeiramente, está com dificuldade? Não, eu falo a questão. Se tem que fazer cortes, se pode fazer cortes, por que não? Não. Se pode fazer, se pode, mas tem gente lá... Porque da mesma forma, dos três vereadores, entendeu? Se votarmos aqui para baixar para nove, certo. Três vai embora. Mas eu... Então, isso aí é... Tendo a lei para ser entendida, apreciada, ela é válida, sim. Xamiel, eu não sou contra mandar o pessoal trabalhar lá. Tem gente lá dentro da prefeitura, que tem que ser mandada embora mesmo. Você chega lá na secretaria, é tudo card de confiança, tudo ganhando cinco, seis mil. Eu não vou citar nome para que tenha amigos meus que trabalham lá, que ficam lá o dia inter sentado, lá não faz nada. E se está certo, tem que mandar embora mesmo. Então, mas seu trabalho é isso, é fiscalizar e que ele seja demitido. Mas vai pedir o visto, nossa comissão, quem entrou em conselho, que pediu o visto dele. Na semana que vem, vamos lá analisar. está cedido o visto. A gente até faz um convite, o corpo jurídico, o contábil, a gente está marcando a reunião na sala do presidente com todos os vereadores para a gente colocar uma discussão só, para a gente assim colocar o projeto para a semana que vem para ser votado. Com as emendas, apresentar as emendas, mostrar se teve aumento de valores a algum secretário, algum cargo, tudo isso para tirar a dúvida. Não chega aqui na hora e a gente fica com dúvida. Esse documento é importante, a presença aqui do contábil. Corte tem que ter mesmo, eu concordo, lógico que tem que ter. E nós estamos no momento, no país, é disso mesmo, é fazer corte aqui no executivo, no legislativo, tudo. Mas vamos sentar, fazer um negócio certinho para não fazer, para a gente não dar um voto errado. Com o representante executivo, não é? Tem que diminuir? Tem, eu concordo. Eu queria só para finalizar, porque hoje é a primeira reunião da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que está tendo em conjunto com a Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos, eu queria só, porque como hoje é a primeira reunião, eu gostaria que a gente tivéssemos um ano, ano de eleição, um ano, dessa comissão, com respeito, com respeito ao cidadão, com respeito a quem nos elegeu, porque eu não queria falar o que eu vou falar, mas eu vou falar, porque, pelo menos para tentar acordar para a situação, porque na colocação minha para presidente, que foi legal conversado, foi dito, no gabinete, ou melhor, na sala, que seria pedido de vista, todos os projetos teriam sido pedido de vista, porque não conseguiu a presidência. Então, está sendo assim. Então, não vai ser, diante de um processo, eu vou pegar firme, porque, na verdade, é o seguinte, tem que ter respeito com o cidadão, tem que ter respeito com o contribuinte, tem que ter respeito com quem nos elegeu. Então, não tem que pedir de vista sem sentido. O pedido de vista tem que ser com fundamentação de documentos que não foi apresentado pela assessoria jurídica da casa. Então, se nós temos uma assessoria jurídica da casa, ela tem que ser respeitada, ela tem seu valor, eles são formados, eles estudaram o projeto para trazer seu parecer, os pareceres deles podem ser levados a processos, se for contrário até mesmo à lei federal, ou que seja o regimento interno, a lei orgânica do município. Então, tem que ser respeitado o parecer jurídico da casa. então, diante disso, eu vou ficar firme na questão de que não vai haver sim, ou do contrário, vai ter que abrir processo contra mim, porque o parecer jurídico tem que ser respeitado nessa casa. Considero encerrado essa reunião. Uai, senhor presidente, tem mais um projeto aí, foi retirado de pauta? Não, o outro, 109. É o da permuta do terreno, foi retirado antes da reunião. Obrigado, senhor presidente.